Eu já me lembro do sete a um A gente chorando, gritando por Neymar Mas Neymar tava machucado E a gente tomou, foi no meio do Quatro anos se passaram Na Copa da Rússia, Alemanha Só ganhou um jogo, perdeu até pra Coreia Saí na primeira fase Eu só tenho uma coisa para dizer pra eles Alemanha Se for Alemanha Alemanha Se for Alemanha Alemanha